Oi gente, trago mais um vídeo no canal aqui de Experimente, tá aqui, olha, Apti mistura para bolo, sabor laranja, tá? Aí eu fiz, eu comprei, nunca eu tinha feito o bolo da marca Apti, comprei, fiz e vou experimentar aqui com vocês pra ver se tem um sabor mesmo e tal. Se quiser ver eu fazendo esse vídeo embaixo, vou deixar o link do canal de receitinho onde vai tá eu fazendo esse bolo de laranja, tá bom? É, deixa eu ver aqui, de onde que é isso aqui, Chapecó Santa Catarina, Santa Catarina, Chapecó, isso mesmo, da onde tá aqui no caso falando que é essa marca, né, no caso, esse produto. Mistura para bolo sabor laranja, tá aqui, aí embaixo eu vou deixar o link e vou mostrar pra vocês, tá? Tem uma misturinha maravilhosa também que o bolo sai todo bonitinho assim e vamos experimentar aqui, como é que colar de colar desse bolo. Massa pronta, é tranquilo aí, é, pra fazer leite, ovos e margarina. Tem algumas, algumas misturas que não precisa de margarina, mas essa aqui pediu duas ou três colheres de margarina, dois ou três ovos, vou deixar dois ovos, tá? Tá aqui, olha, quase que queimou, mas não queimou. Eu vou, gente, na hora de fazer já, tava fazendo, eu já senti, já tava assando, deixei meia hora, mais ou menos, o cheiro forte da laranja. Então, assim, tem sim, bom, mas não, ela tava assando, tava o cheiro bem forte da laranja. E agora, eu vou experimentar, tem o sabor da laranja, gente, maravilhoso, super recomendo vocês, é, comprarem, fazerem. E o interessante, gente, isso aqui é uma massa baratinha, eu acho que foi 1,99 custou, ou 2, ou 2, uma coisa mais assim. Tem o sabor, e olha como é que ficou, legal, tá vendo, ó? Legalzinho, e tem sim o sabor de laranja. É isso, gente, compra, faça, muito simples eu fazer, rápido, faz, não precisa fazer bolo, gente. Com massa pronta hoje em dia, olha pra fazer. Olha, que fofura, ó, dá pra ver que tá fofinho, a casquinha bem gostosa, com sabor sim, de laranja, tá? Eu não coloquei laranja nem nada, dá pra sentir o sabor da laranja. É isso, gente. Espero que tenham gostado, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos desse canal. Comenta aqui algum outro produto, outra marca, que você gostaria que eu testasse aqui com vocês, esse canal de review ou de experimenta, tá? Bom, nós vamos continuar comendo aqui. E é isso, eu tenho muito vídeo aqui no canal pra você ver. Tem vários outros sabores também que eu fiz e vou mostrar pra vocês aí, mas já falando de cara, olha. Se vê na cidade aí, me conta se tem na cidade essa marca, você já viu? A gente vinha sempre achocolatado, né? Agora vimos aí, massa de bolo. Beijão e tchau, tchau.